No primeiro passo, vamos abordar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Será uma condição específica da infância, certo? Errado! Pode ser também da adolescência, pode ser também da vida adulta, mas atrapalha no período inteiro da vida do indivíduo. Falta de atenção, dificuldade para se concentrar. Como diagnosticar a doença? Descubra no primeiro passo, segunda, 9h15 da noite. Tchau!